Gênesis capítulo 5 versículo 1º em diante Este é o livro da genealogia de Adão No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez Homem e mulher os criou e os abençoou E lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados Viveu Adão 130 anos e gerou um filho a sua semelhança Conforme a sua imagem, ele lhe chamou Sete Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu Sete viveu 105 anos e gerou a Enos Depois que gerou a Enos, viveu Sete, 807 anos e teve filhos e filhas Todos os dias de Sete foram 900 e 12 anos e morreu Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu Cainã viveu 60 anos 70 anos e gerou a Maalaléu Depois que gerou a Maalaléu, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu Maalaléu viveu 65 anos e gerou a Jared Depois que gerou a Jared, viveu a Maalaléu 830 anos e teve filhos e filhas Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Matusalém Viveu 300 anos e teve filhos e filhas Todos os dias de Enoque foram 365 anos Andou Enoque com Deus e já não era Porque Deus o tomou para si Matusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque Lameque viveu 182 anos e gerou um filho E pôs-lhe o nome de Noé, dizendo Este nos consolará de nossos trabalhos e das fatigas de nossas mãos Nesta terra que o Senhor amaldiçoou O Evangelho oculto na genealogia No capítulo 5, aqui de Gênesis O nome Adão, versículo 1, ele significa homem Depois nós lemos 7, no versículo 4 O nome 7, ele significa apontado ou determinado Depois nós lemos no versículo 6, ele fala sobre Enos Enos, traduzido, significa mortal Depois nós lemos aqui no versículo 10, Cainã Cainã, Cainã significa desgraça, pena ou aflição O versículo 12 fala sobre Malalel Malalel significa ensinando Depois nós lemos sobre Jared, no versículo 15 Jarele significa descerá Enoque, no verso 10, significa ensinando isto Versículo 18 Enoque, versículo 18, ensinando Versículo 21, fala sobre Matusalém Matusalém, significa sua morte trará E o versículo 26 26, deixa eu ver, 23, 21, 22 25, é, o verso 25 fala Lameque, desesperado ou sem esperança E o versículo 18, 28, fala sobre Noé Noé significa descanso ou conforto Mas o que está interessante aqui é o seguinte Na genealogia, aqui no capítulo 5 É muito interessante, se você juntar as palavras aqui Eu vou juntar essas palavras, olha aqui Que coisa curiosa Primeiro Adão, homem Depois sete, apontado, determinado Enos, mortal, Cainã, desgraça Pena ou aflição Malalel, significa o santo de Deus Jared, descerá Depois fala Enoque, ensinando Matusalém Sua morte trará Alameque, desesperado ou sem esperança Se noé, descanso ou conforto Então, dá pra juntar as palavras aqui, olha Ao homem Está determinado, né Mortal ou penalidade Mas o santo de Deus Descerá ensinando Que sua morte trará Ao homem sem esperança Ou descanso É para você refletir aqui sobre isso É para você refletir Então, eu acho que depois